Eu passei de nada, ela me viu Desacreditada, ela pensava que a firma caiu Tá mil, tá mil Tá mil, outro dia eu vi uma tarde sem Na beira da praia, filocada no mil e sempre que tem Tem meu bem Fala aí galera, caralho, tá aqui o humor no meu na tela do meu computador, é mais de boa Fala aí galera, beleza, madrugando CFL aqui, trazendo mais um vídeo boladão, tá ligado? Naquela hostentação, tá ligado? Sentação, fora do normal Fazendo aí um vídeo de eu jogando de Kukri no esgoto, que provavelmente vai ser uma série Cara, em que eu faço vídeo de um bocado de faca do CF, tipo assim, bem aleatório Por exemplo, hoje vai ser a Kukri, amanhã pode ser a Manchete, depois pode ser a Pá, tá ligado? Bem aleatório mesmo E é isso aí né mano, tá avisando que eu ainda tô sem vico, tô gravando pelaquele programinha Lá, tá ligado mano, que deixa sem ruído, sem nada mano, que é muito bom, muito da hora Eu aconselho muito pra vocês, se eu lembrar eu vou deixar aí na descrição E eu tô falando muito rápido moleque, tá ligado? Naquela hostentação Alcancei a meta aí de 14 inscritos, né cara? Pra mim é muito né cara? Já pra vocês podem achar que é pouco mais inspira você a gravar vídeo Eu tô tentando alcançar aí os 20 inscritos, né cara? Pra fazer um especial aí bem da hora E é isso aí, fique com o vídeo, valeu e até a próxima Deixe seu like né, não se esqueça cara É 1,2 segundos pra você deixar seu like Valeu, se inscreva e fui, falou Valeu Too traversou Às vezes Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL